Vida atrás, não deixe esquecer do sol que faz, me deixa mostrar, me deixa provar. Teu corpo é um travesseiro, que traz descanso pra minha vida. Tua boca o meu desejo, que me trouxe de volta a vida, só vou deixar você chorar, lágrimas de alegria. Só vou deixar você chorar, lágrimas de alegria. Me deixa ser teu lar, teu sonho bom, te dar o céu da cor do teu batom. Transformações, revelações, desejos meus, mil tentações. Teu corpo é um travesseiro, que traz descanso pra minha vida. Tua boca o meu desejo, que me trouxe de volta a vida.